O Botafogo encerrou sua preparação para o duelo contra o Vila Nova nesta segunda-feira. A última atividade foi realizada no centro de treinamento Ailé Pinheiro, que pertence ao Goiás. A equipe panterina havia feito um treinamento no local em julho, quando esteve em Goiânia para o confronto contra o Atlético Goianiense. Na oportunidade, o Pantera saiu vitorioso. Duas situações distintas, né? O Botafogo lá em cima, subindo a tabela, após quatro jogos voltou a vencer e o Vila Nova está lá embaixo tentando se recuperar, também vem de vitória. Como que vai ser esse confronto amanhã no estado de Sao Dourado? Verdade, vai ser mais um jogo difícil como todos da Série B, né? Acho que todo jogo na Série B é muito difícil e o Vila Nova vem de uma vitória, né? Importantíssima, jogando fora de casa. A gente também vem de uma vitória e eu espero um grande jogo amanhã. Na atividade desta segunda-feira, o treinador Emerson Maria comandou um treino tático, onde priorizou as jogadas defensivas e ofensivas. Com 32 pontos e na sétima colocação, o tricolor pode retornar ao G4 nesta rodada. O time precisa vencer o Vila Nova, torcer para o confronto entre Curitiba e CRB terminar empatado e também torcer para o Paraná não vencer o Guarani em Campinas. Vila Nova e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Serra Dourada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vila Nova e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15,